oi pessoal bom pra quem tá acompanhando aí o canal sabe que a gente parou aqui a plantação de grama nesse quadrante aqui né aí a gente né recapitulando tirou tudo daquela madeira que tava aqui ó lá onde a gente botou ela tá vendo tá vendo aí ó oi deu aí agora a gente tá a gente fez a limpeza você vai ver tudo nos vídeos aí pode procurar aí os vídeos shorts e hoje a gente já começou daqui ó no final dessa grama tá vendo que a gente pensou que ia perder essa grama secou bastante mas já tá ressuscitando nós queremos na ressurreição então agora a gente tá aqui ó quebrando esse barranco cortamos até aqui estamos jogando lá tá vendo o pé da bananeira ó pegou aqui ó tem pedra não sei se eu vou conseguir tirar essa pedra daí ou ela vai ficar aí ó cortamos aí o barranco chegamos aqui na beira do lago o lago que ainda tá seco estamos trabalhando nele tá vendo então toda essa terra tá sendo tirada e eu vou tirar só até ali ó depois aí plantar grama nesse pedaço aqui até se unir com aquela que é a grama que tá lá embaixo sobrou não posso perder aí depois que a gente plantar tudo aqui mais para aproveitar a grama né a grama é aquela que a grama que tá ali ó lá embaixo do lado do carro não sei se vocês vão conseguir ver ó vamos ver tá lá bem ali tá vendo pedacinho ali vamos diminuir agora é isso aí mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho aí nós vamos gastar tudo aqui eu não sei se vai chegar fechar o quadrante mas é importante a gente aproveitar porque grama custa caro viu e eu já coloquei aqui 300 metros de grama 300 metros é bastante viu minha gente é isso tá vendo olha a caixa d'água esperando depois que a gente plantar essa grama eu vou voltar lá para os banheiros terminar a instalação hidráulica aí a gente vai colocar o revestimento pisa as portas e o esgoto já tá feito tá pronto sumidouro tudo certinho e barack o barack o barack o barack e já tá velho tem uns 13 anos de um ele 13 anos humanos né isso significa que ele tem quase 90 anos por aí tá velho tá velho ele não tá bem desdentado cego e surdo ele ouve pouco vê pouco e já tá perdendo muitos dentes caiu um dente de cima tá faltando um é caiu mais um e nós graças a deus terminamos tratamento de dente né graça não tem mais caco não tem mais cárie estamos 100% saúde bucal ao mesmo tempo trabalhando aqui no campo então é isso daqui a pouco a gente grava mais alguma coisa tchau